Mas bom dia, como falaram, ontem já começou, podem se sentar, ontem já começou meio complicado assim, o dia foi maravilhoso, a gente teve várias reuniões, mas no finalzinho, na sexta-feira na verdade eu tinha decidido que eu ia pregar, e o tema da minha pregação ia ser colisão perfeitamente elástica. Aí dizem que a gente tem que viver o que a gente prega, não é verdade? Aí veio Deus, Deus é tipo, Serginho malandro do céu, né? Daí eu bati o carro ontem, foi complicado, deu PT no carro, mas aí, tamo firme, talvez você veja um pouquinho a mão tremer aqui, não é de nervoso, é mais pelo acidente ainda, mas Deus, eu tava pensando em como colocar alguns princípios, e a melhor maneira de explicar um princípio, talvez seja com um princípio que já existe, que ele é da natureza, e eu gosto muito de misturar um pouquinho de física, nas minhas pregações, mas eu vou deixar de um jeito bem claro pra vocês, talvez a primeira vez que você tenha visto o diabo na tua vida foi quando o professor de física entrou na sala, e começou a explicar algumas coisas pra vocês. Naquele momento, acho que foi a primeira vez que eu vi Jesus. Eu queria mostrar aqui o telão, e eu queria ensinar um pouquinho de física pra vocês hoje. Todo mundo topa? Vamos lá, então. Existem três tipos de colisão, na vida, na natureza. Então, colisão é quando dois corpos se chocam. A primeira delas é a inelástica. Então, dois corpos se batem, basicamente, e tá vendo que o resultado daqui é um empurrando o outro, possivelmente porque a velocidade do primeiro tava maior que a do segundo. E o que acontece é que a energia final desse sistema aqui, ela é considerada zero. Beleza? Todo mundo junto? O do meio aqui é a colisão parcialmente elástica. Então, dois corpos batem, e eles saem com velocidades menores, porque energia foi dissipada. Então, em forma de calor, eles bateram, eles perderam alguma coisa, aconteceu aquecimento, etc. E a energia final é menor do que a inicial. Então, ele perdeu energia porque saiu de outra forma. E lá no final, a gente tem a colisão perfeitamente elástica, que é quando dois corpos se batem e a energia continua igual. Tanto no final... A do final, ela é igual à do começo. Então, não existe perda nesse tipo de colisão. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão, assim. Aê, só o cara lá atrás, então... Que bom que a maioria entendeu. Né? Esse que é o importante. Então, pode mudar o vídeo. Então, eu estava pensando em como ensinar alguns princípios, através de princípios que já existem. E eu sempre fui um maníaco por matemática e física, isso que me fez nerd, né? Isso que fez um pouco eu escolher o curso, que era engenharia. E eu sempre gostei muito disso, porque essas coisas, elas fazem sentido pra gente. Então, quando você vê, você faz a conta e ela termina, então você vê, não, beleza, esse número é igual a esse número e acabou. O X é igual a tanto, então acabou. E isso me faz pensar que o reino de Deus, ele também, ele pode ser explicado. As coisas podem ser explicadas. Talvez você não possa entendê-las, mas você pode conhecê-las. E através dos exemplos que acontecem, você conhece isso. E eu fiquei pensando que hoje, um dos temas que a gente gosta de abordar na Igreja do Cinema, é o amor. Como o amor, ele se manifesta através das nossas vidas. Porque o amor, ele reina sobre tudo. Ele reina sobre a graça, sobre a sua herança, sobre a justiça, sobre tudo, sobre misericórdia. O amor, ele une todas essas coisas. E nós sabemos que, durante o passar do tempo, as pessoas fazem canções de amor, as pessoas fazem poesias, as pessoas fazem outdoors. Então, tudo gira em torno do amor, se você pensar. E as pessoas gostam um pouco de focar no ódio, pensando que o ódio é esse oposto do amor. Aqui já foi falado que o oposto do amor é a indiferença e tal, e eu queria deixar um pouquinho mais claro pra vocês isso. Na primeira colisão, que era inelástica que a gente viu, um corpo batia no outro, e ele continuava empurrando o outro corpo. E eu pensei um pouco na minha vida, na minha história. O quanto eu fiz colisões inelásticas na minha vida. O quanto eu arrastei pessoas. O quanto eu acreditei que eu precisava levar as pessoas nas costas pra que elas fossem pra algum lugar. O quanto eu imaginava que eu precisava arrastar as pessoas até Cristo. Meu irmão, Jesus é o único caminho até Deus, mas você não é o único caminho até Jesus. E isso, quando isso veio de encontro ao meu coração, que é o Espírito Santo que leva, eu aprendi que eu não preciso carregar as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você carrega uma pessoa, seja ela por causa do talento dela, seja porque você precisa que ela vá pra algum lugar, isso é um egoísmo da sua parte. Isso te leva a pensar que você fez tudo aquilo em prol de algo que era seu e não de um reino. Quando nós carregamos as pessoas, a Bíblia diz, andem de dois em dois, pra que quando um caia, o que aconteça? O outro levante. Mas é um levantar, não é um carregar. E nós carregamos, e às vezes na nossa vida tem duas pessoas, as pegadas lá, aquele quadro que tinha na casa da sua avó, tinha as pegadas e tal, daí fala, ai, Jesus carregou você no colo um tempo porque só tinha duas pegadas. E nós vivemos isso, carregando as pessoas. Só que a gente viu ali que a energia disso é zero. Porque o que acontece? As pessoas perdem quando elas são carregadas. Elas perdem um talento que pode ser expandido. Elas perdem aquilo que tá dentro delas porque elas estão sendo carregadas. Você, cara, tem um experimento que foi feito, E se você deixa uma pessoa trancada numa sala, até, por exemplo, cinco anos, Ela não vai aprender a criar palavras. Se for uma sala perfeita, sem eco nenhum, Essa pessoa, ela nunca vai conseguir falar e ela nunca vai conseguir ouvir. Ela vai perder todos os sentidos dela. Porque ela foi criada naquilo ali. E quando nós carregamos pessoas, se você carregar o seu filho no colo, Até que ele tenha dez anos de idade, ele nunca vai aprender a andar. E isso, a minha vida, ela foi durante um bom tempo assim. Levando pessoas e levando e levando. E eu notei que eu não ganhei nada com isso. Mas muito mais quem não ganhou foram as pessoas que eu carreguei. E isso mostrou um egoísmo da minha parte. A segunda... A segunda parte, na verdade, tem um texto que exemplifica isso. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá o tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus tentou fazer uma colisão com o jovem rico. Ele tentou colidir com o coração dele. Mas aquele coração, ele estava tão pausado. Estava tão parado. Estava tão focado nele. Estava tão pensando nele mesmo. Com um egoísmo gigantesco. Que a energia foi zero. Jesus não conseguiu passar nada para aquele cara. Ele não conseguiu implantar o que ele queria. Porque aquele cara estava fechado demais. Porque Jesus, ele não tentou carregar esse cara nas costas. Mas esse cara tentou carregar Jesus nas costas durante o todo tempo da vida dele. Guardando mandamentos em cima de mandamentos e coisas que ele deveria fazer. Existe uma alegria nas pessoas em dominá-las. E não em governar. E as pessoas ficam tentando dominar as outras. E isso começa a destruir por dentro. O segundo. É o tipo parcialmente elástico. Esse aqui eu chamo de o roubo de energia. Nesse caso, as duas colisões. As duas partes sofrem. Aqui entra um pouco da indiferença. Quando nós colidimos com as pessoas. E as duas saem com velocidade mais baixa. Que é a inicial. Quando a energia final. É mais baixa. Eu não sei. Está contando tempo? Não estou vendo lugar nenhum. Quando a energia final. Ela é mais baixa. Que a inicial. As pessoas perderam. Nós perdemos nesse tipo de conflito que nós fizemos. E as vezes não é um conflito que nós fazemos com a pessoa. É a colisão daquilo que nós estamos fazendo com os olhos dessas pessoas. É por isso que muitas vezes. A nossa rede social é um lixo. O nosso Snapchat é um lixo. O nosso Facebook é um lixo. O nosso Instagram é um lixo. E isso só mostra o quão indiferente nós somos para esse mundo. Nós não estamos pensando neles. Ah, beleza. Eu não sou o que eu faço. Então eu posso fazer qualquer coisa. Mas você transborda do que está cheio. Então aquilo que você está mostrando. É o que você está transbordando. É isso que está acontecendo. É que assim ó. A religião é o cara aqui dentro pensando em ir na balada. Mas o relacionamento é um cara na balada pensando em Deus. Essa é a grande diferença. Não é você nunca mais colocar um pé numa balada. Mas é a diferença que você está fazendo lá dentro. Ou você muda o ambiente que você entra. Ou esse ambiente vai mudar você. E se esse ambiente mudar você. Você já foi indiferente com o mundo. Você está sendo indiferente com aqueles que estão olhando para você. Com aqueles que estão olhando a sua vida. Esperando uma história. Para que a história delas mude. Mas muitas vezes. Nós vamos lá e oferecemos atalhos para essas pessoas. Não existe esse tipo de atalho aqui. Existe isso. E isso caracteriza muito indiferença. Quando as pessoas colidem. E saem com velocidade mais baixa. É porque houve indiferença da nossa parte. Houve indiferença. Ao pensar que nós poderíamos ter feito a diferença nessa vida. E isso mostra o quanto nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não acreditamos naquilo que nós podemos fazer. Com o poder da nossa palavra. A Bíblia fala para que nós não amemos somente de palavra. Mas como que a gente tem que amar também? Com ações. Aí eu fico pensando. As pessoas falando tanto disso. E agindo pouco. E alguns agindo muito. E não falando nada. A Bíblia fala para fazer um sem acabar com o outro. Mas nós continuamos andando. Andando. E as nossas redes sociais mostram. A grande e talvez mentira que a nossa vida é. Uma vida cheia de vazio. O seu amor. A Bíblia fala para. Para que nós busquemos esse amor fraternal. Com tudo que a gente tem. Porque esse amor cobre uma multidão de erros. Eu estava meditando nesse texto. E ele começa. Ele fala muito sobre como nós devemos amar. Aos outros. E eu pensava que nós poderíamos apagar. Os erros dessas pessoas. Que já foram apagados há muito tempo. Mas a Bíblia fala que se você ama. O seu irmão. Neste não há tropeço algum. Só o fato de você amar. Se você começasse a pensar. O que o seu amor faz na vida das pessoas. Não. O que o amor faz na sua vida. Quando você ama. O amor impede que você caia. Sabe por quê? Sabe como que é definido o amor na Bíblia? Quantos sabem? Levanta a mão. Você pode falar assim. Deus é amor. Mas o amor é Deus? A Bíblia começa em 1 Coríntios 13. Fala. Fala. O amor é isso. Aí o cara lá fez uma música. Ainda que eu falasse. Língua dos anjos. Dos homens. Daí todo mundo acha que ele que escreveu isso. Mas está lá em 1 Coríntios 13. E esse cara faz. Ele fala. Ele fala. Ele fala. Ele fala. Mas um versículo antes de ele começar a falar tudo. Ele fala assim. Vos mostrarei o caminho sobre modo excelente. O amor é esse caminho. É por isso que você não tropeça. É por isso que não existe tropeço em quem ama. E talvez se existe o tropeço. Nós temos que repensar um pouco nas nossas ações. Jesus fala assim. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus não ficou brabo porque prenderam ele. Não ficou brabo porque roubaram as roupas dele. Não ficou brabo porque roubaram a comida dele. Ou ficou brabo porque roubaram a bebida dele. Ele ficou brabo porque quando ele precisou disso. Ninguém fez nada. O problema não é você ir lá e roubar. E fazer isso e tirar a comida. O problema é quando a pessoa está sem comida. E você é alheio a isso. Isso é indiferença. Isso prova que o amor. Ele tem esse oposto na indiferença. Quando nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Com cabrestos. Sem olhar para nada. Sem olhar para os lados. Sem saber o que está acontecendo ao nosso redor. Sem se importar com o mundo. Que está sedento. O mundo que está querendo. O mundo que está precisando. E nós somos alheios vivendo a nossa vida pacata. Nesse nosso mundinho fechado. Nós vemos que a nossa população tem o número de um. Mas quando você abre a janela do teu carro. Para falar com o cara que está pedindo dinheiro. Essa população aumenta para dois. E assim você pode aumentar a população do seu mundo fechado. É nisso que consiste. A nossa vinda para essa terra. Para que nós amemos. Para que nós façamos a diferença. Você pode não mudar o mundo. Mas você pode tacar pedra na água. Para gerar ondas. E essas ondas de amor são geradas por vocês. São geradas por mim. Contanto que eu me importe. Contanto que eu somente me importe o suficiente. Para entregar a minha vida. Em prol de uma causa. Em prol de algo que é muito maior do que eu. A colisão perfeitamente elástica. Quanto tempo eu tenho? Não sei. A colisão perfeitamente elástica. Era o que eu sempre sonhei. É que os meus encontros. Eles mudassem. Vidas. Eles mudassem destinos. E eu sempre me perguntava. Eu me reunia com o meu antigo líder da igreja. Eu falava. Pastor. Como que a gente faz para a pessoa ficar na igreja, pastor? Como que a gente faz para que as pessoas conheçam. Aquilo que eu quero. Que as pessoas conheçam aquilo que a gente está fazendo. Jesus chega e fala assim. Nisso. Conhecereis que sois meus discípulos. Quando amardes uns aos outros. É assim que as pessoas vão nos conhecer. Eu quero que as pessoas nos conheçam por isso. Não por uma grande igreja. Não por uma grande decepção. Mas porque nós amamos. E porque nós fazemos essa diferença. Jesus no Velho Testamento. No Velho Testamento está escrito em Deuteronômio assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí no Novo Testamento fala assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. A alma, a força e entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Diz Jesus. Deus, faça isso e viverá. Vocês viram a diferença em Deuteronômio para Lucas? Em Lucas, Jesus acrescenta entendimento. O amor do seu coração. Quando o seu coração parar de bater, você para de amar. Quando a sua alma adoece, às vezes você para de amar. Quando suas forças acabam, você para de amar. Mas quando você ama com a mente. Quando você entende que você precisa amar. E foi isso que Jesus fez. Ele nos deu uma nova forma de amar. Com o nosso cérebro. Entendendo o porquê nós precisamos amar. Nós não amamos porque nós amamos sem sentido algum. Mas nós amamos porque nós entendemos que nós precisamos amar. Se eu falar com a eloquência humana. E com êxtase própria dos anjos. E não tiver amor. Não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder. Revelando todos os mistérios. E deixando tudo claro como o dia. Ou tiver fé para dizer uma montanha. Pule e ela pular. E eu não tiver amor. Não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres. E ainda for para a fogueira como Marte. Mas não tiver amor. Não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga. No que eu creia. Ou o que eu faça. Sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros. Que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. O amor não pede as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quanto os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. E nesse mesmo capítulo fala assim. Quando porém vier o que é perfeito. Então o que é imperfeito. Será esquecido. Será aniquilado. Não mais existirá. Aí nós pensamos assim. Quando Jesus voltar pela segunda vez. O imperfeito vai desaparecer. Mas esse texto está falando sobre o amor. Então quando o amor chegar sobre você. Você não mais vai ver as imperfeições. Quando o amor chegar nos seus olhos. Você vai ver as coisas diferentes. Porque aquilo que era imperfeito. Virou perfeito. E isso consiste o amor. E é nisso que eles nos conhecerão. A revolução não começa quando nós somos muitos. A revolução começa quando nós somos um. E é isso que importa. É nisso que a sua vida vai fazer diferença. Quando você chegar. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus. E Jesus falou que sentiu sair energia dele. E ir para ela. A energia final era igual a inicial. Porque nesse dia aconteceu uma colisão perfeitamente elástica. E é isso que eu desafio vocês hoje. Quando se encontrarem. Quando falarem. Quando forem trabalhar. Quando forem para a faculdade. Quando forem tocar. Quando forem cuidar do hall. Que existam colisões perfeitamente elásticas. Onde aquilo que acontecia no começo. Aconteceu no final. E a energia se manteve. E ambos saíram ganhando. Que esse seja você. Que esse nome do amor que a gente pregou. Que é o seu nome. Que isso faça sentido na sua vida. Que isso faça sentido. Que as pessoas conheçam nós. Pelo amor. Que as pessoas nos conheçam. Pelo amor. Que quando citarem o seu nome. Ou a igreja no cinema. Que lembrem. O quanto aquela igreja amou pessoas. A ponto de serem conhecidas por isso. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho hoje pra vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.